Ela na janela Ela me olhando E deixa pensando o que fazer E a lua no meio Viragem de solidão Ela na janela Eu no meu portão E a lua no meio Viragem de solidão Ela na janela Eu no meu portão Ê, força da lua Me dá força pra ganhar Magia pra conquistar A moça da minha rua Ê, força da lua Me dá força pra ganhar Magia pra conquistar A moça da minha rua Ela na janela E eu no meu portão Trocava os olhares Em meio à solidão Ela na janela E eu no meu portão Trocava os olhares Em meio à solidão Solidão Maltrata Fala Henrique, boa cidade Machuca e faz sofrer Ela me olhando E deixa pensando o que fazer E a lua no meio Viragem de solidão Ela na janela Eu no meu portão Eu no meu portão E a lua no meio Viragem de solidão Ela na janela Eu no meu portão Ê, força da lua Me dá força pra ganhar Magia pra conquistar A moça da minha rua Vamos juntos! Ê, força da lua Me dá força pra ganhar Magia pra conquistar A moça da minha rua Ê, força da lua Me dá força pra ganhar Magia pra conquistar A moça da minha rua Ê, força da lua Me dá força pra ganhar Magia pra conquistar A moçada me arrumou Boa sorte Valeu, tchau, tchau, tchau